A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza o serviço gratuito de castração de cães e gatos. Será no dia 30 de junho, domingo, a partir das 8 da manhã, na MF Tito Máximo, localizada na Praça Luiz Cipulho Filho, número 81, no bairro Parque Santo Antônio. As senhas já foram entregues para aqueles que possuem cadastro na Diretoria de Proteção Animal. O serviço de cadastramento é realizado na Diretoria, que fica na rua Lamartine de Lamare, número 153, no centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h15 ao meio-dia e das 13h às 16h30. Os documentos para cadastro são o RG, CPF, comprovante de residência e a carteira de vacinação antirrábica atualizada do animal. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, jacarei.sp.gov.br ou ligue para o telefone 3955-9700.